Olá, gente! Estamos aqui como membros da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Nova Serrana. E vamos fazer um convite para uma audiência pública que irá tratar sobre um projeto de lei que está para ser votado nessa casa. É um projeto de lei que proíbe que palavras de baixo calão, músicas e letras sejam trabalhadas nas escolas de nossa cidade. Essas palavras são palavras de psicologia ao crime, à violência, estimulam o sexo, estimulam também o uso de drogas, enfim. É um tema bastante polêmico que a gente quer estender para você, para que você decida sobre o assunto. Convido você, a toda a população de Nova Serrana, você pai, filho, professor, para dia 17 de maio, às 19 horas, para participar da audiência pública aqui na Câmara Municipal de Nova Serrana. E você que tem intenção em estar dando a sua opinião, pode estar agendando através do 3225-9200 para que nós possamos estar agendando a sua participação. É muito importante que essa discussão seja feita por todos os interessados, estudantes, pais, professores, diretores, a comunidade em geral. Você é o nosso convidado. Legenda Adriana Zanotto